o clareamento a laser em casa você vai precisar desse aparelhinho um moldezinho para você colocar o gel dentro e junto com ele você vai encaixar nos dentes assim que você passar o gel no molde encaixar nos dentes você vai ligar esse aparelhinho aqui e coloque ó a beleza e também sei pessoal aí tem uma luz no centro apenas uma luzinha só no centro e vai abrir aqui nessa parte de onde vai a bateria dela e você vai e vai gerar e vai abrir caiu aqui são são duas filhas entra lá e em cima da outra ou seja duas bateria 3v é só que bateria dura para caramba tá bom vale muito a pena beleza se curtir e deixa aquele like se inscreva no canal é nóis tamo junto a beleza